Olá, estudantes e aprendizes do Cádio Guru! Meu nome é Rafael Mascarenhas e aqui na nossa primeira dica rápida de Mastercam, eu vou mostrar para vocês como proceder para fazer o download da versão de demonstração do Mastercam X7 com o Service Pack 2. Em primeiro lugar, a gente tem que acessar o site do Mastercam, que é o www.mastercam.com. Ele se trata de um site totalmente em inglês e logo na página principal a gente já tem uma caixa onde estão disponibilizados downloads do software. A gente vai vir e clicar na opção Mastercam X7 SP2. Clicando nessa opção, a gente vai ser direcionado a uma nova página onde a gente tem todas as informações pertinentes do software que será feito o download. Seja ele um software de manutenção, que é representado por esse MU, ou então, mais para baixo, a gente tem os softwares Mastercam X7 para o nosso Service Pack 2. Daí, então, como eu havia dito, a gente tem uma caixa especificando todos os dados, toda a descrição do arquivo que será feito o download. Temos o produto, o nome deste arquivo, a data que foi feito o upload, o tamanho, também clicando neste botão a gente tem algumas outras informações extras e assim por diante. Ou seja, aqui nesta página que se abriu, temos as informações referentes ao software que será aplicado o nosso download. E baseado nas informações que a gente tem agora na nossa tela, a gente vai selecionar a opção que mais se adequa ao nosso computador. Ou seja, a gente vai especificar se a gente quer um download de um Mastercam com 64 bits ou então 32 bits. Eu vou selecionar a opção que vai melhor se adequar ao meu computador e clicar na opção de File Name, onde vai estar especificado o nome Mastercam X7, Service Pack 2, X64, que é o meu caso, o meu computador de 64 bits, .exe, que é um arquivo executável. Daí, então, eu vou clicar nesta opção para que assim se inicie o carregamento do meu download. Eu vou ter que especificar aonde eu desejo salvar este meu arquivo. Vou selecionar aqui a minha área de trabalho e vou salvar este arquivo com o nome de Mastercam X7, Service Pack 2, X64. E vou clicar no botão de salvar. Clicando nesta opção, automaticamente irá se iniciar o meu download do software Mastercam X7. E depois de concluído o download, basta apenas eu clicar no executável do meu arquivo para que eu possa começar a executar a instalação do meu software, que se iniciará automaticamente. E da mesma forma que a gente faz a instalação de qualquer outro programa referente, qualquer outro programa utilizado no Windows, basta apenas eu seguir os passos principais e os passos básicos de instalação e seguindo tudo o que está indicando nas janelas de diálogo que vão aparecer durante o processo de instalação do software Mastercam X7. E depois de feito todos os campos e preenchidos todos os dados, que no máximo o que vocês vão ter que preencher é apenas o local de salvamento no seu HD, onde você quer que deixe a instalação da versão de demonstração do Mastercam X7. Depois de ter concluído tudo isso e apertar nos botões de avançar até concluir e esperar todo o tempo de instalação do software, No seu computador já estará disponibilizado a versão de testes do Mastercam X7 Service Pack 2. E agora nós já podemos usufruir do que tem de melhor no universo da usinagem CNC, com a utilização das ferramentas utilizadas para a programação de peças, aqui com o auxílio de todos os recursos disponibilizados pelo Mastercam X7. E aí 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 E aí